Bom dia! Vamos no café ainda? Bom dia meus amigos! Vamos para mais um vídeo aqui, Robson Pisol e esposa, Sirley. Como prometido, hoje nós vamos começar então o início do nosso corte, em cima aqui então da nossa relação de peças e o plano de corte, como nós vimos na videoaula passada. Já estamos num outro dia, já descansados, revigorados. Vamos mostrar para vocês um pouquinho da nossa rotina aqui, da nossa pequena marcenaria. Então ali fica as nossas chapas, né? Hoje está com o estoque bem reduzido, mas o suficiente para fazermos esse serviço aqui. Então nós vamos trabalhar hoje com o MDF naval, ou mais corretamente dizendo, o MDF ultra, né? No caso, vamos estar utilizando hoje o MDF ultra da Duratex de 15 milímetros. Para você que é cliente, né? Não conhece muito ainda sobre questão de materiais de marcenaria, né? É muito fácil a gente identificar o MDF ultra, no caso o MDF naval, comparado aos demais MDF comum, né? Então o MDF ultra ou o MDF naval, ele é verde, né? Quando que os outros padrões de MDF, né? Os MDF comuns, eles não são, né? Fica nítido. Ou ele é meio amarelado, ou ele é meio avermelhado, né? Então é isso aí. Vamos lá, vamos se ajeitar aqui então, para a gente poder iniciar aqui o nosso... Dia! Nosso dia! Se ele está animado, é doido, não é? Tem que ser assim mesmo. Boa para querer cortar a chapa. Meus amigos, aqui no nosso espaço, como ele é bem pequeno, vamos dizer assim, a gente sofre muito para deitar a chapa inteira aqui e cortar, tirando já as tiras, né? Com a chapa inteira. Então o que eu faço? Eu sempre tiro uma tira na tico-tico, né? E aí eu vou estar ficando com a chapa dividida em duas partes. Não duas partes necessariamente iguais, né? Geralmente eu corto um terço da chapa. Enfim, vai depender disso, né? O nosso... Nossa relação de peças, nós vamos começar a cortar essa chapa aqui, né? Então nós vimos que nós temos aqui a primeira tira acabada, tem que ter 52 centímetros. Então eu vou cortar na tico-tico uma tira com 55 centímetros. O mais reto possível que eu consiga, né? Porém, não vou encostar o lado do corte aqui na guia para poder cortar ela primeiramente. Vou encostar o lado que ela já vem da fábrica aqui, né? Que vai estar mais certinho. Enfim, depois a gente requadra a nossa tira. Música 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 Oi, meu irmão Domingos, recentemente eu adquiri essa máquina aqui, essa tico-tico na OLX, né? Uma tico-tico já, digamos, usada, né? Mas que ela é para uso doméstico. Eu comprei ela com a intenção de, daqui a alguns dias, aplicar uma mesa para trabalhar com a tico-tico invertida Para a gente começar a fazer alguns pequenos trabalhos de artesanato Quando assim sobrar um tempo, né? Com as sobras que muitas vezes a gente tem aqui na oficina, né? Porém, uma tico-tico de uso doméstico, é muito diferente, né? A questão da força que ela tem para poder conseguir fazer o corte. Foi a primeira vez que eu utilizei essa máquina aqui. Desde quando eu adquiri ela, né? Peguei ela acho que faz dois dias, né? E deu para ver que ela cortou a chapa de 15 milímetros, né? A outra, que é bem mais dura, mas ela penou um pouquinho, né? Se tivesse sido com a outra, tipo-tico... Foi bem mais demorado. Que é a Dewalt, já de uma linha profissional, né? Com certeza teria sido bem mais rápido o corte aqui. Talvez alguns dos amigos estejam assim se perguntando. Paulo, por que você não faz esse corte aí com a serra circular, né? Por causa de dois motivos. O primeiro motivo é porque como eu trabalho aqui com a minha família, né? Minha esposa, às vezes a minha mãe que está me ajudando a cortar. Eu fico receoso e eu acho que eu corro mais risco de acidente fazendo o corte com a serra circular. Eu tenho medo, morro de medo de que aconteça acidente. Independente qual o tipo, né? E o segundo ponto é que para poder ter um pouco mais de segurança para poder cortar com a serra circular, o ideal é que eu deitasse, então, a chapa aqui e trabalhasse, então, com a serra circular nesse movimento. Trator, caminhão, às vezes cavalo. Tem os cavalo também que passam conversando aí na casa. Deixa eu te falar. Então, por conta disso, que a gente tem que trabalhar, talvez, com a chapa deitada aqui para fazer o melhor uso da serra circular, né? Eu acho que fica inviável porque o meu espaço, de fato, é muito apertadinho, né? Então, eu com a tico-tico, a gente consegue cortar com a chapa aqui de pé, né? E eu acho que é um pouco mais seguro, tem menos risco de se machucar. Eu também observei que durante esse corte, eu não coloquei aqui, ó, o óculos. É importante estar colocando aí, pelo menos o óculos, quando a gente está trabalhando com a serra tico-tico. Por quê? Porque pode ser que a serra tico-tico, ela quebre, né? E ela quebrando, de repente, pode acontecer voar alguma coisa no rosto, né? Então, é importante proteger os olhos. Eu acabei esquecendo. Acontece. Mas é mais, como eu estava aqui um pouco apreensivo para fazer o primeiro corte com essa máquina, eu nunca tinha cortado com ela. Até estranhei a força dela, enfim, e acabei me esquecendo. Eu vou cortar mais uma chapa do mesmo material, mas agora com a outra serra tico-tico. Vou usar agora a da Dewalt, já uma máquina tico-tico, já para industrial, né? Vamos dizer assim, uma linha mais profissional. Vocês vão ver a diferença do corte. Bem mais rápido, muito mais, fica mais leve para trabalhar, não é tão cansativo para os braços. Eu quis sentir um pouquinho de fazer força mesmo para conseguir cortar. E a tico-tico, quando ela já é, já tem uma potência um pouco maior, você não precisa nem pôr força. Ela trabalha sozinha, né? Você só empurra de leve, ela já vai cortando. Quando a máquina é um pouco mais fraca, para fazer esse tipo de corte, geralmente a gente tem que impor um pouco mais de força. É ruim para a máquina, é ruim para o profissional. Acaba ficando bem mais cansativo o dia. Eu vou até utilizar a mesma lâmina para os amigos não dizerem assim, ah, a lâmina aqui está cega, né? Vamos usar a mesma, olha lá. Esse vídeo, meus amigos, é mais para mostrar a rotina nossa aqui também, né? Para quem está pensando em trabalhar com marcenaria, ver como é mais ou menos a rotina. Está vendo, ó? Já coloquei ela aqui, ó. A mesma lâmina. Está vendo essa máquina? Ela já tem engate rápido para poder colocar, não precisa soltar nenhum parafuso. Ela tem o pêndulo, né? Que é a questão da inclinação da lâmina, né? Por exemplo, aqui no zero, ela fica bem justa. Então, conforme você vai pondo aqui, ó, ela fica mais... Ela movimenta mais a lâmina. Então, já é diferente, né? Esse tipo de máquina. Ela tem controle de velocidade e tal. Maquininha muito boa da DeuAlt. E essa aqui, eu comprei ela com a finalidade de fazer uma tico-tico invertida, já deixar de forma permanente, para poder estar cortando chapinha de 6 milímetros, para um eventual artesanato aí. Então, já vou deixar ela aqui guardadinha. A chavinha dela. A chavinha dela. Antes que perca. Gostei da máquina, viu? Maquininha boa. Mas, cada máquina tem uma função específica, né? Para esse trabalho aqui, específico, não é legal estar... Eu não achei legal fazer com ela. Vai acabar forçando ela à toa. Vamos guardar ela lá. Olha o acidente. Vai cortar esses pedaços. Olha o tamanho do cabo, que já vem já de original dela. Já é já para usar mesmo na oficina, né? A de uso doméstico, os cabos vêm bem menor, né? Então, agora, nós vamos cortar a segunda chapa. Vamos ver. A de uso doméstico, os cabos vêm bem menor, né? A de uso doméstico, os cabos vêm bem menor, né? A de uso doméstico, os cabos vêm bem menor, né? A de uso doméstico, os cabos vêm bem menor, né? A de uso doméstico, os cabos vêm bem menor, né? A de uso doméstico, os cabos vêm bem menor, né? A de uso doméstico, os cabos vêm bem menor, né? A de uso doméstico, os cabos vêm bem menor, né? A de uso doméstico, os cabos vêm bem menor, né? A de uso doméstico, os cabos vêm bem menor, né? A de uso doméstico, os cabos vêm bem menor, né? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora sim Agora ela fica mais fácil Para que dentro da limitação do espaço Que eu tenha Eu consiga cortar aqui então As tiras conforme a nossa O nosso plano de corte Agora eu vou começar a cortar Essas tiras então Cortar a tira com 52 Outra com 52 Outra com 52 Outra com 19 Sempre naquilo que eu falei Não exatamente com 52 Vou cortar ela aí Um ou dois centímetros a mais Né? Tem gente que vai falar Ah, trabalha duas vezes? Não é É porque O corte da minha máquina Já é o acabamento final O corte tem que ficar preciso Sem nenhum triscadinho Então eu prefiro cortar as peças maiores Né? E aí depois com ela um pouco menor Fica mais fácil Para a gente poder passar ela certinho Ali na serra Para poder requadrar ela E dar o acabamento final do corte Né? Então é isso que nós vamos iniciar Neste momento aí Tá bom? Vamos lá Tchau 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 Amigos Eu fiz aqui uma reunião Com a excelentíssima senhora Minha esposa Nós vamos aproveitar então Da oportunidade Nós estamos filmando aqui No corte na serra esquadrejadeira Para a gente passar algumas dicas Para os amigos Que comprou recentemente Uma serra esquadrejadeira Né? E às vezes Não tem muita perícia Ou malícia Então eu vou aproveitar Vou fazer um vídeo a parte agora Para a gente poder passar Algumas malícias E algumas dicas de segurança E para poder fazer o corte De forma segura E alguns macetes Para a gente poder conseguir Fazer um corte preciso E também para que não lasque Né? Então deixa o seu like aí O vídeo de hoje Ficou cumprido Mas é porque a gente quer mostrar A realidade da marcenaria Né? Não só fabricando Então pela primeira vez Eu mostrei aí A forma que a gente faz Os cortes aqui Na nossa pequena E humilde oficina Né? Abrindo a chapa No meio Com a tico-tico Porque eu escolhi Que seja com a tico-tico Poderia ser com a serra circular Ou qualquer outra Né? E aí Então Para não estender mais ainda O vídeo Nós voltamos No próximo vídeo Cortando a última tira Desse pedaço aqui Dessa meia chapa Aqui Que falta Né? Com algumas dicas de corte Na serra e esquadrejadeira Deixa o like Vamos que vamos E até a próxima Tchau 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 Tchau